Paz e bem, salve Maria Marrulada, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Você já é um inscrito aqui do nosso canal? Ainda não? Então se inscreva. É gratuito, rápido, fácil, prático e ajuda e muito o canal a avançar, avançar para águas mais profundas. Temos que chegar em novas pessoas, novos corações com a Palavra de Deus, com o Santo Evangelho, com os salmos, com as leituras da Palavra. Sim, e para isso precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Muito simples, apenas se inscrevendo aqui no nosso canal Parábolas de Fé. E aproveite também, curtindo o vídeo e comentando, você ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas. Tá certo? Combinado? Então, vamos acompanhar a primeira leitura e o salmo de hoje, deste dia 31 de julho, sexta-feira. Primeira leitura, a leitura do livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia, Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra, talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás, isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda silo e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer tudo e que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo dizendo, este homem tem que morrer. Porque dizes em nome do Senhor a profecia, esta casa será como silo e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de hoje, salmo responsorial, salmo 68. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso eu levo para vós minha oração neste tempo favorável. Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Você pode então curtir este vídeo, comentar, compartilhar aí no seu WhatsApp, nos seus grupos de amigos, familiares e se inscrever aqui no nosso canal. Tá bem que Deus abençoe muito a sua vida e todos os seus familiares. Salve Maria Imaculada!